O cheveu de vagarinho, deixa eu mandar pra tu Fala o nome dele, pode dizer Pra não cheguei de vagarinho, deixa eu mandar pra tu Fala o nome dele, pode dizer Pô só, deixa eu te falar, a nevo mandar pra tu É pra nem vou repetir, só eu tenho certeza O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?